Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a doutora Elis, sou médica veterinária, responsável pelo setor de reabilitação aqui no Hospital Veterinário Mundo Animal. Aqui na clínica nós oferecemos um serviço de medicina veterinária integrativa. O que é isso? Nós tratamos o animal como um todo, nós não tratamos simplesmente a doença, mas nós tentamos descobrir o que está causando isso e aí a gente trabalha com várias terapias alternativas. Dentre essas terapias alternativas que nós usamos está a acupuntura e a fisioterapia e as várias subdivisões que existem dentro delas. Então, por exemplo, na acupuntura, nós tratamos, nós usamos a eletroacupuntura, a hemoterapia, a mocha-bustão. Dentro da fisioterapia nós utilizamos vários recursos físicos como, por exemplo, a eletroterapia, o laser terapêutico, o ultrassom terapêutico, a sinésioterapia, que inclui a terapia através do movimento, né? Que incluem as bolas, a pista proprioceptiva, a esteira proprioceptiva, tá bom? E é importante a gente falar também que, diferente do que muita gente tem aí em mente, que a fisioterapia e a acupuntura, ela trata praticamente problemas ortopédicos, né? E problemas neurológicos aí, associado a problemas locomotores nos nossos animais. Isso não é uma verdade. A gente atua muito dentro da área de clínica médica, que é isso. Problemas hormonais, como, por exemplo, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, diabetes, bastante também protocolo de cicatrização em pós-cirúrgico imediato e em feridas de difícil cicatrização, insuficiência renal, onde a gente modula e estimula a função renal do nosso paciente, tá bom? E o mais importante de tudo, além de tudo, é promover qualidade de vida. Então, a gente promove para o nosso paciente, a gente dá a ele uma longevidade, né, com qualidade de vida, tá bom?